E aí, quem morreu hoje? Ah, babá. Já sabe quem matou? Ah, parece que no homicídio de verdade ele só sabe quem foi foi um assassino a terra. Por que eu nunca tive uma babá? Ah, sua mãe e eu decidimos que se alguém estragar você tinha que ser eu. Você acabou se tornando uma pessoa subindo bem. O que foi, Godinha? Goidinha, papai. O que foi, Godinha? O que foi? O que você tem? O que foi, filho? O que foi, Godinha? Godinha. Um Godinha. Não, não sei. Tá vendo mais na cama dela. Comprou outra cama. Não, 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 não. Pera aí. Sem dúvida. Obrigado.